Música A alegria foi o destaque da abertura do tradicional São João de Maracanau. Em 2014, a festa completa 10 anos de tradição. A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito de Maracanau, Firmo Camussa, que em sua fala destacou o crescimento do evento e a programação dos 11 dias de festa. Eu quero parabenizar a todos os maracanauenses pela forma receptiva, pela promoção dessa festa. Quem faz a festa, quem organiza, é o município de Maracanau, mas quem faz são os maracanauenses. Então, quero agradecer a todos os maracanauenses e dizer que aqui nós vamos ter 11 dias de festa. Do 11 dias de festa, nós teremos 5 shows. Nós vamos sediar o nosso municipal, vertical de quadrilha municipal, sediar também o Cearese e sediar o Brasileirão. 20 estados se apresentarão aqui nesses 11 dias. Então, eu quero parabenizar e agradecer a paciência e a forma como o Maracanauense ordem dessa festa. O colorido das bandeirinhas chamavam a atenção para a cidade junina. O destaque é para as estátuas de Santo Antônio, São Pedro e São João, que abençoam o lugar. A deputada estadual, Fernanda Pessoa, o deputado federal, Chico Lopes, além dos vereadores e autoridades municipais, estiveram presentes e se renderam ao tradicional forró pé-de-serra. Música A Casa de Engenho, Casa de Farinha e a Fazendinha são algumas das atrações para os visitantes, em especial para as crianças. Outro destaque é para o quadrilhódromo, que acolhe o concurso cearense adulto infantil de quadrilhas juninas. Serão aproximadamente 80 grupos juninos ao longo dos 11 dias de festa, para comemorar uma década de tradição. Música 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 Música